Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não conhece, meu nome é Wesley, estou anunciando mais um vídeo top para vocês aí. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma restauração nessa parede. Se você tem uma parede dessa na sua casa que sempre está te dando dor de cabeça, você sempre está reformando, restaurando ela e ela ainda volta a te dar dor de cabeça, assista esse vídeo porque eu creio que vocês vão gostar. Então pessoal, eu mostro para vocês a situação dessa parede. Vem comigo! Pessoal, para vocês verem aí, olha aí como está essa parede. Está uma parede que sempre está arrumando e sempre ela está dando dor de cabeça. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje para a gente estar fazendo a decoração top nela aqui? Para a gente não ter mais essa dor de cabeça. Olha aqui pessoal, primeiramente você tem que limpar toda a sua parede igual eu fiz aqui. limpei ela toda, tirei a tinta que está soltando para a gente começar o nosso trabalho. Fazendo assim, você vai ter um trabalho mais garantido, beleza? Pessoal, para nós fazer o nosso trabalho aqui, nós estamos aqui, olha... Para essas peças madeiradas aqui pessoal, olha que top, ó... Ó... Show de bola, né? Vai ficar muito bonito o nosso trabalho. E lembrando que fazendo esse trabalho aqui, vai amenizar aí um pouco de calor usando essa peça. Você vai ter aí um acústico, porque não vai passar a zoeira. E ainda vai ficar um serviço top. Lembrando que esse trabalho aqui pessoal, ó... É feito com exopor, tá? Top demais. Exopor EPF, certo? Esse aqui nós usou, tá? É um adesivo madeirado para estar colando aqui, ó... Depois eu mostro para vocês aí. Então como é que nós... Como nós vamos fazer esse processo aqui na colagem da parede. Então pessoal, na colagem aí do nosso OPS aqui, do nosso madeirado, nós vamos estar usando aqui... Tinta acrílica, tá pessoal? Tem uma tinta acrílica aqui e ela serve muito bem na colagem do OPS. Pode fazer o teste. Estou fazendo aqui porque eu já fiz o teste e funcionou, tá? Fica top. Você também pode estar colando aí, se você não tiver na sua casa, massa acrílica ou até mesmo silicone. Certo? Então, olha para você ver como é que é simples e fácil. Não passe na parede primeiro, porque na parede, se você passar, ela vai secar mais rápido. Então você passa diretamente no OPS. Ó... Com um rolinho... Tem um pouco aqui na tampa, ó... Com um rolinho, o que você vai fazer, ó... Ó... Se você quiser passar só nas bordas, pode. Agora, se você quiser passar nele todo, pode também, tá? Eu vou estar passando nele todo aqui para colar, ó... Fez esse processo, agora é só nós colocá-lo lá na parede. Ó... Depois de colado, você vem com um pano, tá, pessoal? Um pano úmido. Lembrando que isso aqui é a prova d'água, tá? Aí você vem com um pano úmido, esfregando lá na parede, ó... Esfregou, agora é só vim para a próxima. Então, pessoal, passei a usar o rolo porque eu observei que com o rolo o serviço sai mais rápido, tá? E ele pega mais tinta e faz com que o isopor cole melhor. Então vocês podem estar fazendo esse processo melhor do que o rolinho pequeno, beleza? É, beleza... Vamos lá, vamos lá. 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 Top demais, né? Olha. Show de bola. Olha. Faça na sua casa. Você também, pessoal. Então, vou mostrar para vocês aqui como foi feito esse isopor com esse madeirado. Então, pessoal. Nesse trabalho maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.